Olá a todos, hoje vamos descobrir como é que a gente encontra no Snort qual é a regra que está gerando o alerta. Então aqui por exemplo a gente está com um host que foi bloqueado e a gente quer descobrir qual é a regra. Então nós vamos vir em alertas aqui, a gente observa que esse host gerou várias alertas. E nós vamos aqui e vamos puxar um pouco para cá e nós vamos procurar esse seed. Então aqui a gente tem o seed dele, se nós subirmos aqui ele avisa que a gente tem o GID e o seed, o seed que interessa para a gente. Então é o 215.53. Quando você se deparar com o seed você vai no Google por exemplo e digita 215.53 e coloca seed. Muito bem, uma vez feito isso a gente observa aqui, Imagine Threads, então a gente já sabe que é relacionado a Imagine Threads. Então a gente volta lá, vamos voltar aqui e vamos procurar a parte de interface, que é na interface que gerou o alerta. Vamos em editar, vamos em LAN routes e vamos procurar o Imagine Threads relacionado. Aqui, aqui encontramos o scan. Clicamos aqui, beleza? Ele vai mostrar todas as regras que existem e aqui a gente simplesmente vai e digita a regra 215.53. Então a gente já chega nela aqui, essa é a regra que está gerando aquele alarme. Então se nós clicarmos na regra, nós vamos ver em detalhes como é que a regra está funcionando. Esse é um vídeo curto, a gente fica por aqui.